Naquele show, realmente, vocês sentiram que eles não sabiam que eram vocês? Não, só as pessoas que estavam lá atrás mesmo, a gente sentiu que tinha, passou um pouco da informação, que a gente iria, só que muitas pessoas não acreditavam, mas muita gente acreditava, e tanto que tinha pessoas com máquina lá, você entendeu? Aí, mas foi legal, não deu pra fazer uma matéria legal, então, ele pegou pessoas lá que realmente não sabiam, aí depois, quando uma pessoa descobriu que era realmente isso, o pessoal aglomerou ali na frente do palco, e foi muito legal a matéria, foi muito legal fazer lá. Não, porque eu sou do Columbo Show, vocês podem estar vestidos de mulher, vocês vão abrir a boca e eu sei que eu filmo vocês. Que jeito? Será? Com certeza. Mas assim, a diferença do público, olhando pra vocês, e não sabendo, e depois quando eu vi aquela coisa, nós estamos olhando, porque eu falei, aquela diferença, vocês sempre a diferença desse olhar, vocês sentem a paixão, o músico, o animal é uma brincadeira. Quando eu fui na rua, eu passei a pincelar, e tem algumas pessoas aí, e me vi algumas pessoas guardavam pra gente, e eu não conheço as pessoas, mas não conheço as pessoas, Não pode ser, né? Eu tenho que comprar um do meu mesmo, porque eu estou com o cuidado do tempo, e, eu conheço um pouco mais de mais risco, e algumas pessoas lá, falando que já acham que vocês estão no áudio, aí quando eles me botaram uma voz, foi muito legal, e aí, com certeza, Vocês viram o que ele falou quando o Bruno soltou a voz? Eu quando estou em casa, não, agora eu vim a Deus fazer a declaração de amor. Quando eu estou em casa, quando eu estou em qualquer lugar, eu estou com vocês cantando. Eu sinto como se vocês pegassem o colo. De qualquer problema que eu estiver tendo, quando eu se confundir, eu tenho certeza que todo mundo gosta de poder. É como se fosse um aconchego. Acabou de entrar uma mulher aqui falando exatamente isso. Foi? Ela é a esposa de um cara muito importante. Desembargador. E ela estava com um problema visual para deixar nós muito de perto. Ela chegou em um lugar muito focado de meio de perto. Então, esse dia eu estava muito triste com os DVDs de vocês, eu passei só assim. Ah, então eu passei só assim. É você e eu, senhor. Ah, legal. Mas é muito gratificante, eu preciso saber que a música, a capacidade de curar também, através da depressão, até doenças mesmo, doenças mesmo, material, como câncer. Eu já vi pessoas falarem que o pessoal durava, só parava de doer quando ele ouvia a música da gente. Então, vai ser muito gratificante. É por isso que a gente continua trabalhando, continua viajando e essa vida nossa é muito desgastante. Apesar de gostosa, mas é desgastante viajar, viajar, viajar. E você vê esse CD, que vocês trocaram o som de barzinho, você não acha que ainda atrai mais esse público? Ele descobri que você está ficando assim, né? Você aconchega esse CD que está ficando nesse CD, de novo? Você tem cenário. O que você pode aqui é uma conversa com a nossa carreira, uma conversa com base, nós passamos a cantar e essa conversa com a cantora que nós fizemos o primeiro CD nosso, do BBT, mas é da frente party lá. A gente aventou, e aí aventou os pilotos Leipzig Anders, né? Assim, mas a gente achou que... Eu olho no beijo, nourityço, lá. Tudo assim, não está ficando despertado. Tá enchendo, passando por vários outros, então eu já fiz o quarto da galera hoje, e a gente trabalhou no violão, né? A gente conversou no Nex. A gente conversou no Nex. A gente que consegue, é possível, né? Presidente, se Deus, com corte os seus filmes do Brasil, os filmes do Brasil, e aí a gente teve que enfrentar e o violão só inventando. Então a gente resolveu agora voltar ao passado e fazer um circuito da frente. E uma roda, gente, porque essa cura toda que está acontecendo hoje, que nós criamos, a gente consegue resgatar esse país. E o pessoal, eu acho que você não conhece o trabalho de nós, o trabalho comercial, o deputado da Sandra Galvich, o deputado da Néa. Com certeza. Para terminar a matéria, a diretora artística da emissora é apaixonada por vocês. Além de mandar um beijo para a Just TV, manda um beijo para a Margrethe também. Margrethe. Margrethe. Isso. Beijo, Margrethe. Obrigado por gostar do nosso trabalho, tá? Continue fazendo esses regras, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada. Canta um trechinho para mim. O que, por exemplo? O que, por exemplo? Ai, ai, ai. Pavo de mel. Pavo de mel. Pavo de mel. Pavo de mel. A luz que conduz, a nossa paixão